Olá pessoal, o pivô tem milho aqui plantado nessa área, o milho irrigado e aí está acionado aí o pivô. Esse pivô aqui está em uma área de cerca de 25 alqueiros que eles costumam plantar milho em determinada época do ano também costumam plantar tomate. Eu acho que tem um contrato aqui com a Goiale e aí eles arrendaram essa terra aqui, cerca de 25 alqueiros. Esse pivô tem por volta de 600 metros, é um dos maiores pivôs dessa região. Aí tem uma fazenda ali um pouco mais à frente, onde tem duas represas, que o pivô está funcionando graças à água dessas represas lá. É uma represa assim bastante grande, atrás lá desse lugar aí que está arado. Acabei de mostrar a siriena, falei que era 3 e 4. Ali ó, tem 3 mais 1 ali ó, 4 sirienas. Então esse pivô aí, gente, ele é acionado todo ano, nesse mês assim de abril. E aí os milhos que eles tiram aqui, geralmente é para fazer aquele milho enlatado de conserva. Também, se for o contrato que eu estou imaginando com a Limagram, é milho sim para seleção mesmo de semente, não é para poder enlatar não. Mas é porque essa área já foi usada para poder plantar tomate e também milho para enlatar, milho verde. Mas aí depois a Limagram veio para essa região aqui, e aí eles costumam plantar aqui sorgo e milho para fazer seleção de semente, né. Aquela semente modificada geneticamente, transgênico. E a colheita aí daqui cerca de 120 dias. E eles levam lá para a empresa para fazer a seleção de grãos. Então esse pivô aqui já está funcionando aí, gente, nessa área, acho que aproximadamente aí uns 12 a 15 anos. Todo ano tem o plantio de semente aí de milho. E também, na época do ano, eles plantam sorgo. 600 metros é o comprimento desse pivô. E aqui é uma área cerca de 25 alqueiros. Está aí por volta de mais de 110 hectares, né. É uma área grande. Quando está o canhão de água jogando, ele cobra uma área de 75 metros de cada lado. Que é aquele motor estacionário. Eles ligam ele aí a dia, geralmente. Coloca para funcionar próximo da represa e puxa. Mas nesse caso aqui é o pivô. Se você quiser se inscrever aí no nosso canal. Vou deixar um like para nos ajudar. Compartilhar os vídeos. Se inscreve aí, nos dá uma força. Que sempre eu estou trazendo essas imagens aí. Se inscreve aí, já estão lá na frente, ó. A outra foi ali para aquele lado ali. Lá na frente tem aqueles cocá do mato, ó. Essa região aqui é rica em... Na fauna e na flora. Está aí a agricultura, agronegócio e os bichos estão presentes. É que eles se aproveitam. Olha lá a se inscreve lá, caçando os bichinhos. Aí quando tem a colheita do milho, se for o milho seco, né. O milho para seleção de grãos. É as perdiz que vêm para cá. Para se aproveitar aí dos milhos que caem durante a colheita. Está a importância aí da preservação, né pessoal. Tomar cuidado aí com os agrotóxicos. Não usar assim exacerbado. Porque os bichos, eles precisam viver. Precisa se multiplicar. Porque já houve assim a morte de muitos bichos, né. Com o uso do agrotóxicos. Não pode ser isso, lembra. Pode ser uma agricultura limpa, um agronegócio. Mais isento dessas coisas. Lá na frente tem muito quero, quero. É porque o zoom do celular aqui é um pouco assim. Já está usando aí o máximo, né. E aí, questão dava para filmar os quero-quero ali também. Quero-quero tem colocado no mato. Tem gente que chama de curicacão. E a seriema já está lá bem perto, ó. Está vendo? Está perto lá da... Da onde está saindo a água do pivô. Da onde está sendo esguinchada a água. Da onde está saindo a água do pivô. Da onde está saindo a água do pivô.